Queria também ter barone, love pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chume nóis, louco Conta aí, Al, o que aconteceu? Moio, rapaz, simplesmente O povo da casa não tá nem aí Não é que tão nem aí Gabi falou, alguém vem lavar a lua Vem lavar quem sujou Quem sujou lava o seu prato Aí a Gabi vai na cozinha, tem um monte de prato Com uma panela gigante suja Ainda bem que dessa vez eu não tô no meio Tava colocando minha comida bem na hora Aí o barone mandou no grupo Que ia dispensar todo mundo pra dar um susto Ele tirou um monte de gente do grupo Tirou acho que umas 10 pessoas Mas gente, eu vou explicar Eu acordei cedo Ontem de madrugada eu comecei a Preparar as coisas do almoço E tipo assim, eu fiz almoço pra todo mundo Não tem essa, eu vou fazer almoço só pra mim Pro barone, quando eu faço eu não digo De fazer pra todo mundo, só que assim Eu não vou ficar lavando a louça de todo mundo também Hoje eu passei o dia arrumando as coisas E aí na hora que eu fui na cozinha Eu pedi primeiro pras pessoas que tinham sujado o prato Eu não vi quem era, eu vi prato na pia Eu falei, quem sujou lava por favor Todo mundo fingiu de surdo Aí eu falei de novo Aí eu gritei, o alvo viu eu gritando duas vezes E ninguém nem aí, tipo do jeito que estavam Deixaram falando sozinho E aí o barone ficou bravo Mandei no grupo porque eu falei assim Não queria falar no grupo, mas é pra ver se a pessoa que sujou Se toca e lava, né? Porque tinham que Era pouca coisa, não era lavar a louça toda Quatro pratos e acho que uns três copos E uma panela que usava Mas não é mais que obrigação da pessoa Sujou lavo, é sempre assim que nós faz Pra não ficar pesado pra uma pessoa só Todo mundo comer e deixar a louça só pra um É pra cada um lava o seu prato Aí eu mandei no grupo, né? Pra pessoa ver a mensagem e limpar Porque às vezes a pessoa não escutou o que eu falei Mesmo que seja difícil não ter escutado porque eu gritei, né? Eu falei de boa, depois eu gritei E aí o barone, tipo assim, ele não gostou, né? Porque até quem não sujou poderia ter lavado, gente É pouca louça, é pra ajudar E assim O barone foi, tirou todo mundo do grupo Mandou um áudio triste, né? Andou, falando E agora o aluno vai Vou zoar todo mundo aqui da casa Chamar todo mundo na sala Quer que eu vá chamar? Eu chamo, você fica lá na sala gravando Ai, eu vou ir com o caos porque já E Taos É todinho Lavou o seu prato? Lavei Lavou o seu prato? Não, na verdade eu levei a louça toda Na hora que a Gabi falou assim Vamos arrumar a casa Eu levei a louça toda Todo mundo viu Ela vai reunir todo mundo aqui Vai ver quem tá mentindo e quem não tá Porque tinha três pratos Mas já sabe de um Falta descobrir a segunda pessoa Eu acolho, vamos todo mundo então Todo mundo Aqui, você lava o seu prato? Thalita Tem como você sentar aqui, por favor? Vai ver todo mundo Muito obrigado Ruiva Tem como você sentar do lado dela, por favor? Muito obrigado Edu Tem como você sentar do lado dela, por favor? Muito obrigado Tem como você sentar do lado dele, por favor? Muito obrigado Eu tô botando a Camis Camis Mousse Mousse Tá gravando eles? Tu Camis Mousse Tem como você sentar aqui, por favor? Muito obrigado Quer que chama a Camis? Pode Senta aqui, pode Senta aqui Por favor, muito obrigado Quando você estiver gravando Você olha assim, ó Pra não gravar o chão Porque eu levei uma bronca Porque eu gravei o chão sem querer Aham Tá? Não pode filmar o chão? Não, quando você tá gravando Você tem que gravar as pessoas Sim, eu tô gravando Aí, tipo, eu gravei um vídeo Eu me distraí, conversando E gravei o chão Fiquem aí, por favor Opa, você mesmo? Sala Quem tá lá em cima? Quem? Então vai pra sala, por favor Muito obrigado Senta do lado do Mousse, por favor? Hum, muito obrigado Vai começar aqui Você lavou o seu prato? Lavei Tem certeza? Sim Eu lavei a loucita, não foi a Gabi Tá de prova Foi Mas aí depois você já abre de novo Ai, eu nem comi Eu comi, eu roubei Não, mas eu tô falando pra você Mas aí Eu nunca vi o Barone bravo Igual ele tá hoje, filho Eita, Deus Ele tá falando com o Alvinho no direct E não tá falando comigo Tipo, no privado Tá bravado Ele tá falando normal Só que não em relação Mandando a cara nas pessoas Como que tá, velho Oxi, vai É o prato de agora De noite Aqui de noite Ah, deixa eu gravar Porque tá no Alvinho E a gente você tá gravando Tinha três pratas Outra pergunta Você lavou o seu prato? Eu não comi miojo Eu só fiz os nuggets E deixei lá pras pessoas comerem É Então eu não comi miojo Eu comi no saco do miojo Miojo puro É, ela tomou miojo cru Isso Então você está, ok Você lava o seu prato? Eu peguei a galeria Eu também Tanto que eu andava lavando louça Você comeu depois, não foi? Sim, eu fui a última comer Não, tipo assim Depois do Que mandou mensagem no grupo Você foi comer agora Sim E você, Edu? Mesma coisa É, ele comeu depois também Eu e a Mili comendo o mesmo prato E eu lavei o prato Lavei também Tá bom que ele falou os últimos também Comi junto com eles Comi junto comigo Na hora do miojo Eu não comi o miojo Só Mas na hora que Do almoço Eu lavei meu prato E você, lavei o seu prato? Eu lavei Eu tenho uma péssima notícia Pra falar pra vocês, rapaziada O Baranel mandou falar Que ele vai dispensar Todo mundo aqui Vai renovar geral Cadê? Deixa eu ver se ele falou isso Falou Gente, o Baranel Não está falando comigo no Vou até mostrar pra vocês Vocês veem que não Amei O que eu estou falando com o Baranel É coisa do canal Vocês podem ver que ele não falou nada comigo É tudo coisa do canal Ele está falando com o Alme Ele falou pra mim que todos iam ser dispensados Calma Na minha parte mesmo? Vamos mostrar Deixa eu ver Eu vou sentir muita saudade de vocês Porque vocês foram da hora Mas, ó Não está o número dele não, né? Não O Baranel está bravo Eu nunca vi ele desse jeito É Vai renovar todos Tem alguma coisa pra dizer sobre isso? Vai Até o Todd vai embora Não, o Todd e eu e a Churupita Vai ficar aqui comigo? Eu vou embora também? Vai Todos Eu vou embora Eu lavei a louça Eu lavei a louça Vai, o que você tem pra falar sobre isso? Ai, eu não vou chorar Chora não Ô, meu Deus Não chora não É o amor de Deus Tá ali Ela tá chorando mesmo? Tá chorando Vai borrar o delineado Ô, tá aqui então Pelo amor Vai, Câmis Vamos ver o que a Câmis tem pra falar sobre isso Ai, eu não sei Vai, eu choro também Vocês acham injusto? Vocês acham que o Baranel tá errado? Não, eu acho que ele tá certo Vocês acham que tinha que chegar nesse ponto? Porque eu falei Tipo, todo mundo me ignorou Que nem eu falei no grupo Não tinha necessidade de eu falar no grupo Mas eu falei aqui E tipo, do jeito que tava Todo mundo ficou gravando Não, tem que ver Quem realmente fez Quem não fez Sim, mas é que nem o Baranel falou Se um viu a louça ali É pouquinha coisa Não custa nada A pessoa que não sujou Vai lá, limpa, pronto Só pra não ficar Tipo, eu limpei a sala Eu falei Gente, eu limpo o cor latim Fiquei aqui Gente, ficaram o dia inteiro lá Já era descoberto de jogada Ficaram o dia inteiro Deitados na cama Não dobraram nenhuma coberta Limpei a sala Agora eu subi E limpei o quarto sozinha É igual, gente Da mesma forma Tá todo mundo aqui Cada um devia fazer O que bagunçou Se eu bagunçar uma coisa Eu vou arrumar Tá certo Agora, tipo Deixar o prato assim Eu achei muito fácil Não, mas essa é a lei da vida Essa é o Baranel Ela chegou hoje Eu tô em casa, entendeu? Ela tá de vocês realmente Não, o Baranel Falou que ela fica Falou Foi igual eu falei pra Gabi lá em cima Não foi, Gabi? É melhor um limpar o que sujou Do que um limpar de todo mundo É, eu acho que Ah, sim Cada um fazer a sua parte Ai, meu Deus Você vai tão choro Chora não, Thalita Não, eu vou te falar uma coisa E pior que Ela lavou os pratos De quem não lavou, entendeu? Ela tava lavando Ela sempre lavou Gente, eu não ligo Oh, meu Deus Chora não, Thalita A gente tá conversando aqui de boa Tipo, pra não sair Brigado pra não sair Tipo Eu acho que, tipo Não tem o que reclamar, gente De ver alguma coisa Limpar, arrumar, lavar Tipo, mano Gente, é coisa simples Pega, lava Filma, bagunça Vai, lava É que nem, ó A Mari A Mari, ela não dorme aqui Mas já teve vez que eu acordei Eu vim aqui tomar café da manhã A Mari tava lavando uma pilha de louça Ela tinha acabado de chegar E ninguém falou nada Então E aí, tipo Ela não dorme aqui Não é defendendo Ela ajuda também Ela tem que ajudar Mas ela já limpou Um monte de coisa Que não era dela Sim, mas se vocês acham Acho que cada um Tinha que lavar o seu Mas é o certo É bom que não junta a louça, né Cada um lavar o seu Aí não junta Tem bolão E aí, no almoço Que nem vai Eu faço o almoço Sobrou panela É pouca coisa Tira aí Escolhe quem vai lavar E pronto E você, Ju? Eu peço desculpa Se eu fiz alguma coisa Eu lavei o meu prato E eu vi o Gustavinho Que não lavou o dele Eu fui cobrar Porque, tipo Cada um que tem que limpar O seu prato, né Não tem que deixar lá E achar que a gente é escrava Sim Mas eu lavei o meu E você, moça? Lavou o dele Ah, eu lavei o meu Não, mas o que você tem a dizer Sobre essa situação? Ah, eu tenho a dizer que É bom, tipo Que não é a primeira vez Que tá acontecendo isso Se cada um lavar o seu Ficar um pratinho Um garfo E uma faca Pra cada um Em menos de um minuto Já lava E a casa fica limpa E já era Aí se viu um prato lá também Do limpo E depois vem falar comigo Ó, lavei o prato De flor Limpa Nem precisa falar Só limpa É, não Mas pra não acostumar também É, lógico Porque se não acostuma, né Se vai A Júlia A Mari A Mari mesmo tava acostumando Nós, mama Ela chegava Limpava tudo Quando a curva Tava tudo limpia Assim, ó Então É, gente Então é isso Vou fazer um Outro vídeo Cada um vai falar O que O que aprendeu Aqui no barraco O que vai levar Pra vida E depois Eu vou sentir O Barone falou Que vai pagar Uber De todo mundo Pra todo mundo ir embora E aí Eu também Tê Barone Love Fuck E aí E aí E aí E aí E aí E aí